Fala Flecheiros Arcanes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Flecha Mágica, primeira sessão presencial que nós vamos fazer no canal, estamos aqui com o Gabriel, um amigo nosso, mais recente da Rê, meu de infância, a gente conhece bastante o tempo, seja bem-vindo Gabriel, obrigado por participar aí com a gente, é um prazer tê-lo aqui, espero que é a primeira de muitas sessões presenciais, gravadas ou não, por acaso a gente não foi gravar, mas ficamos felizes de tê-lo aqui. Eu que agradeço o convite e espero realmente jogar mais vezes presencialmente, só fico aí aguardando os convites. Afinal de contas ele mora 3 minutos daqui, 3 minutos de distância. E vergonhosamente vim de carro. Mas tá só. O Nil, obrigado pela presença também, o Nil veio nos visitar aqui no seu período de férias, tá passando os dias aqui no QG Mágico. Ele não tinha muita opção, né? Tá aqui em casa. É, a gente até perguntou, viu? Tu tá afim? Se você tiver afim, a gente marca uma mesa, o Gabriel também tá querendo me fazer. Aí, se der certo a gente até grava, a gente comentou antes, é claro, que eu não ia obrigar o menino tá de férias e não na hora de jogar. Apesar de que eu sei que ele gosta de jogar. A verdade, ele botou a arma na minha cabeça. Foi um emoji. Seja bem-vindo aí. Obrigado. E Rê, que mora aqui. Eu literalmente moro aqui. Eu também não achei muita opção. Isso. Estamos aqui, esta sessão presencial vai ser de Alien RPG, com três jogadores que um conhece recentemente os filmes. O Lord Alien, que a gente viu junto, maratulou os filmes, mas os outros dois não. Eu não penso em nada. Todos os filmes que nós vimos, menos o Alien Predador, né? Alien vs Predador, que aí é fora da parada. É. O único que eu assisti, né? Só tem um lado do Alien, não tem um lado Predador. Mas assim, eu acho que não tem problema não. Na verdade, eu acho que fica mais divertido, porque essas sessões cinematográficas que o livro do Alien RPG coloca, elas preconizam que seja um episódio de uma sessão única, igual um filme. Ou seja, vai ter algum inimigo protagonista, assim, antagonista principal. Geralmente é o Alien, mas não necessariamente. Tem uns androids também, tem outros tipos de aliens e tem perigo do espaço. Então, vocês que não conhecem o Lord, tem os próprios humanos, né? Tem os próprios humanos, que é a pior parte, inclusive. E daí, eu acho que vocês que não conhecem os trejeitos dos filmes, talvez fique mais divertido pra vocês jogarem. Assim, o que que tá acontecendo? Por causa do suspense. Por causa do suspense, isso aí. As regras são simples, vocês vão jogar os atributos junto com as habilidades, somando esses dois e o estresse. Aí vocês jogam o D6. Se tirar 6 é sucesso, se tirar 1 no dadinho amarelo, que é o do estresse, vocês vão fazer a rolagem de pânico. Só que vocês começam com 0 de estresse. Conforme vocês vão forçando as rolagens, por exemplo, eu não passei num teste, eu quero forçar, eu vi um amigo meu tomando tiro, alguém morreu, descobri que o fulano é androide, esse tipo de coisa, aumenta o estresse do personagem e aí vocês vão ganhando mais dados pra rolar. Porém, se tirar 1 de cidadinha amarelo, vocês fazem uma rolagem de pânico e deixa o personagem alucinado por alguns minutos aí, uns 10 minutos no geral. É tipo insanidade. É tipo insanidade. Eu ia perguntar se então o androide aqui é tipo Blade Runner, você não bate o olho e sabe que é aquele... E um androide sabe, é sintético tipo do Blade Runner, é isso aí. E o sistema é da Free League, então tipo o Bidlades, né? É tipo o Bidlades, né? É exatamente igual com o Bidlades. Só que ao invés de colocar vontade aqui é estresse. É estresse. Eles são iguais, mas eles modulam pros personários, né? Isso. Um outro detalhe é que vocês, apesar de não ter... pelas carreiras que vocês escolheram, os personagens não possuem arma, pelo menos inicialmente, e as armas, elas vão... A mecânica de tiro, ela é muito simples, ela não acaba. O tiro não acaba. Exceto se você tirar 1 no dado estresse. Então você tá com sua arma, você vai atirar à vontade. Tirou 1 no dado estresse, a munição acabou. Aí você tem que procurar um novo pente pra poder recarregar. Mesmo que eu não força a avalagem? Mesmo que você não força a avalagem. Se você nunca forçar a avalagem, você não adquirir nenhum ponto de estresse, sua munição não acaba. E se eu tirar... aí nessa... eu tô sem nenhum ponto de estresse, eu não posso rolar, eu tiro 1. Não tem problema. Não tem problema. É só 1 no amarelinho. Quando você força. Quando você... é... aliás, por exemplo, vamos supor que você já tem 1. Se você não forçar, você tem aquele dado amarelinho pra jogar. Se você tirar um dele dando tiro, aí ele acaba o tiro naquele momento ali. Mesmo que eu não força a avalagem. Mesmo que você não força a avalagem. Sim. Tá? Tem as habilidades... vocês tem uns talentos, aí cada um... os talentos estão descritos aí na parte superior direita da ficha. Eu botei a página do livro aqui pra ficar mais fácil da gente lembrar do que é que se trata. Mas alguns desses talentos permitem que vocês forçam a avalagem mais de uma vez. Que geralmente só pode forçar a avalagem uma vez. Tá? Funciona assim. E a parte mais... acho que a mais narrativa e importante é que tem uma meta pessoal. Fica no canto superior esquerdo, que é secreta. Essa meta é secreta. É... só os personagens conhecem. E... se vocês tentarem cumprir essas metas, vocês ganham um ponto de... de história. Nesse cinematográfico, o ponto de história permite que você já tenha um sucesso na sua avalagem. Então, é... dá esse bônus pra vocês aí. Tá? Então, eu acho que é isso. Bom, vocês querem ler o nome dos seus personagens aí pra gente começar? Pode. Vocês podem escolher outro nome também. O nome tá no meio aí. Eu botei um nome genérico. No outro show. Eu só queria dar uma olhada no meu talento pra saber... Tá, vamos lá. Qual que é o seu talento que tá aí? Resiliente, página 76. Resiliente. Vamos lá. Isso é importante. Deve aguentar a porrada, né? É. Eu botei uns talentos legais. Escolher... vou ler aqui pra vocês. Eu tenho um equipamento aqui, é dispositivo diagnóstico de SIS alguma coisa. Ele te ajuda em rolar... O outro comentou-se que o Android... Nem todos os Androids são iguais aos do Blade Runner. Eles tem alguns que são Workin' Joe, que eles são brutões, assim, de plástico. Entendi. Esse você percebe claramente que são Androids. Outros não. Mas os dois androides que vão ter Eu perguntei isso no grupo de WhatsApp E perguntei no Instagram Os dois androides que tem Vocês sabem quem são Um deles é desse brutão, um Orquidio E o outro é um sintético igual ao humano Mas vocês sabem que ele é sintético Beleza Qual que é o mesmo nome do seu talento? Resiliente Resiliente O resiliente é o seguinte Apenas as pessoas mais duronas sobrevivem por aqui Role força somente atributo Nenhuma habilidade Sempre que sofrer dano Você não pode forçar a avalagem nesse caso O que não conta como uma ação Para cada sucesso que você tiver Que é o 6 Um ponto de dano é eliminado Quando você tomar um dano Se todo dano for eliminado Você não sofrerá nenhum É bom Quer ver o seu? O meu é nada Eu acredito o meu que dá a se conhecer Na palma da mão a nave Isso Você vai conhecer a nave Aquela nave que eu te mostrei O senhor é qual? Análise O senhor é o que? Cientista Maravilhosa Cientista Aqui ó Eu sou cientista Você pode rolar observação Para ter informações sobre artefatos Ou criaturas estranhas e aliens Que encontrar e tiver a chance De estudar por pelo menos um turno São 10 minutos Rodadas são 10 segundos Um turno é 10 minutos E o período é 10 horas Mas eu só vou falando na hora Beleza Para cada sucesso que você tiver Você pode fazer uma pergunta para mim O narrador desse jogo se chama mãe Em referência a Mother Que é o computador pessoal das naves O computador principal das naves Então quando vocês estiverem dentro das naves Vocês podem Algumas vão ser por terminal Vocês digam a conversa com a mãe As outras Algumas podem ser por áudio Mãe O que está acontecendo? Me diga aí Aí ela vai te falar Aí a resposta dela é por terminal Ela não tem voz não Geralmente Beleza Aí você pode fazer as perguntas É humano ou alien? Eu vivo Está vivo ou está morto? Quantos anos tem? Qual é o propósito? Como funciona? Que problemas pode causar? Você pode fazer uma dessas perguntas E eu tenho que responder com sinceridade Mas é permitido dar respostas vagas Ou incompletas Para evitar estragar o cenário Uma rolagem de análise bem sucedida Reduz Também reduz o nível de estresse De todos os PJs Dentro de uma distância curta A distância curta É uma sala É igual um quarto Tá? Tem quatro Tudo se desvanefica É como se estivesse aqui Até maior um pouco É um quarto maior Como se fosse a sala lá de baixo A distância Tem quatro distâncias A engajada Que você está Combaixo com corpo a corpo A curta Que é a mesma sala A média Que é salas adjacentes E a mais distante Que você tem Até quatro salas O jogo também Ele faz isso de referência É só como uma referência Você pode se movimentar De uma sala para outra E se engajar Com a situação rápida Durante um combate Por exemplo Mas se a criatura Tiver a dois Ou robô Ou objeto Que vocês queiram chegar Tiver a duas zonas De distância Aí precisa gastar Sua ação lenta E durante o combate Vocês têm ações rápidas E lentas Uma ação rápida E uma ação lenta Atirar É usar uma habilidade Coisas assim É uma ação lenta É andar Falar Coisas mais simples É uma ação rápida Eu tenho três dúvidas Pode falar Vamos lá O nível de estresse Quando chega a dez A gente Dilta Vai somando ainda O que acontece É igual a força de vantagem Do Fluminense Que eu posso gastar Para ter um sucesso Não Aqui é só para Um ferrar Não, então Quando o personagem A gente foi de estresse Você ganha mais dados Então, obviamente Provavelmente Você vai tirar mais seis Cada seis a mais Que você tira Por exemplo Você vai atacar Tirou um seis Nas rolagens Você vai jogar dez dados Tirou um seis Você já acertou o tiro Mas tirou dois Três, quatro Cinco, seis Aí você pode aumentar o dano Pode fazer com o inimigo Larga a arma Derruba o cara Tem bônus aí Nessas ações Uns efeitos Uns efeitos Com esses seis Ou dano É, com esses seis a mais Então, quando você está com mais Estresse A chance de você ter sucesso É maior Porém O amarelinho Que é o dado estresse Se você tirar um É porque eu só O nível de estresse Na rolagem Na rolagem Ah, tá Aí outra dúvida Eu vi aqui os consumíveis Tudo em um Tá O que isso significa? Beleza O único consumível O de energia Eu botei um Mas a gente não vai Por enquanto Não vai usar ele não O de energia Que se você tiver um equipamento Que demanda energia Eventualmente a gente Pede uma rolagem Para ele Para ver se ele está Gastando a bateria Como se fosse uma lanterna Por enquanto Vocês vão ter de energia Comida Isso é o seguinte Para cada ponto Que vocês tiverem Vocês vão rolar Um dado de estresse Se tirar um Ele reduz Então se vocês ficarem Com zero Por exemplo Na comida Vocês vão ficar com fome Ficar com zero Na água Vocês vão ficar com sede E o oxigênio É muito pontual É só se acabar O oxigênio mesmo Da nave E aí vocês tem que Fazer essa rolagem Por exemplo Tem um tiro Na antepada da nave Ela pode furar Aí começa a sair O oxigênio Não significa Que você já está sem ar Significa que você vai fazer Uma rolagem de estresse Uma vez por turno A cada dez minutos De jogo Se você tirar um Aí sim você fica sem ar Aí o bicho pega Aí você morre Aí você tem que arrumar Um lugar com ar Em pouco tempo Senão você morre Aí se eu não tiver Nenhum nível de estresse Marcado Eu jogo um dado Nesse caso Parece uma mecânica Sim Aí a terceira dúvida Por exemplo Você tem que gastar Uma ação rápida Para preparar o arco E a lenta Para dar o tiro Aqui com arma A lenta Se você quiser mirar A mira vai te dar Se eu não me engano Dois dados a mais Na sua rolagem Depois eu confirmo aqui no livro A mira se você falar Eu quero mirar Aí você gasta a sua ação Lenta Aliás rápida E ataca com bônus Mas não é obrigado Você pode simplesmente Andar e atirar Por exemplo Gastando a sua ação rápida Para andar Na situação automática Tem armas manuais Assim que tem poucos tiros E armas automáticas Mas se eu falar Que você tem que mirar No preço do olho Da pessoa Acho que é mais difícil É mais difícil Vou dar um redutor Geralmente Tem armas automáticas Que elas disparam Várias vezes Você pode atingir Vários inimigos Ao mesmo tempo Ganha bônus Para acertar Mas você sobe Um pontinho de estresse Para fazer isso E só isso Gasta um pouco de estresse Gasta uma ação Lenta Normal Deixa eu ver Se tem mais algum detalhe Importante E eu acho que é isso Só gostaria de dizer Que eu tenho uma arma De fogo Então Essas armas aí São as armas iniciais Que começam na picha Só que vocês vão começar Numa situação diferente Eu não tenho arma Eu creio que ia começar Com o meu maçarico de corte Começaria com um negócio Legal, José Só ouro Bom Acho que Podemos começar E a gente vai ajustando Os detalhes Quando Assim Sistema Porque isso é mais tranquilo Seguinte Anotei aqui O ano é de 2170 Ah Antes da gente começar Os personagens Eles não sabem Sobre os aliens A empresa A Wailing Utani Que é a marca Grande empresa Quase todo mundo Trabalha para ela Ela Tem os setores lá Mais secretos Que investigam Esses aliens E eventualmente Eles colocam pessoas Na tripulação Para Se por acaso Descobrir algum sinal Procurar sobre eles Mas no geral Ninguém sabe Nada sobre isso Independente do ano Que estiver rolando a aventura Esse aqui já é um ano Que no Lorde Alien Que no Lorde Alien Já é lá Posterior a todos os filmes Mas mesmo assim Vocês Desconhecem Tá Então Será que é um Alien Vocês não tem essa Vocês podem desconfiar Que é alguma coisa estranha Mas Falando de personagem Os personagens Nunca viram Nunca ouviram falar Nem tem ciência disso Tá Exceto nas rolagens dela Que ela é cientista Ela pode tirar conclusões É claro Aí fica a critério De cada um Aí na narrativa Falar Cara Isso aqui tá estranho É O Lorde Alien É o nosso mundo Igual eu falei Com eles Mais cedo Teoricamente Daqui a uns anos O Alien Vai fazer uma Eu acho que é 2030 Ele faz um 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 Oxigênio E atmosfera Respirável Para os humanos Depois que ele fez Esse TED Talk O pessoal começou a investir Nas empresas Desse cara Seria como se fosse O cara do Twitter Tem a Space X Pelo amor É Como se fosse esse cara Que tem empresa própria De viagem no espaço Eles vão Começam a viajar E ao longo do tempo Vão colocando Planetas com pessoas Vivendo lá dentro O cara do Twitter Tem uma nave Ele tem uma empresa Que tem naves Então Só esse detalhe Dos personagens Eles não conhecem Tá Beleza O ano é de 2179 Vocês estão Na Spacecraft Vocês saíram Da Terra Na Spacecraft Almeyer É um reboque Modelo 188H Biso Essa nave Ela é Própria para fazer Viagens a longas distâncias Se conectar Com naves maiores Ou Grandes refinarias Espaciais Ou Aparelhos de terra Formação desses Que estão no espaço Ou satélites Elas se conectam Nesses aparelhos Nessas grandes naves E rebocam eles Para os destinos É como se fossem Os caminhoneiros espaciais Essa missão De vocês Ela teria uma duração De uns 3 anos Vocês fizeram As primeiras Um ano e meio Com períodos aí Vocês viajam Em velocidade Maior que a da luz Porém Com Em criogenia Tá Vocês viajam Dentro da criogenia É tipo uma Chega a se congelar Mas tem uma É uma câmera de sono Que você fica dormindo ali E o protocolo Dessa viagem De vocês Pedia que vocês Acordassem De 6 em 6 meses Para poder fazer Manutenção na nave Ver se está tudo bem Depois voltava a dormir Vocês fizeram Durante essa viagem Fizeram o primeiro Protocolo Cumpriram a primeira Etapa do protocolo Acordaram E por algum motivo Que vocês ainda não sabem No segundo Vocês já não acordaram Em um ano e meio Vocês teriam Que ter chegado No destino Vocês iam Acoplar numa nave Um processador De atmosfera De terraformação Chamado Persephone É uma grande máquina Que está lá no espaço É Persephone Persephone Pode ser Persephone Também Que não tem acento Persephone Mas o nome da Deus É Persephone É Persephone Mas como não tem Não tem acento Na original Eu chamei de Persephone Mas Persephone Mas para Paroxeto Não é sempre tônica Persephone Então teria que ter o acento É Paroxeto Não teria que ter o acento Teria que ser para Paroxeto Com acento Obrigatoriamente Mas é nome próprio A gente bota o que a gente quiser Então Persephone Corrigido Vocês vão se acoplar Eu fiquei com preguiça De pensar Do meu raciocínio Me deu preguiça O bom e você se ligou Fiquei aqui Pô Persephone Que nome doido Ai eu fiquei com preguiça Não Agora a mágica não Deixa quieto Vocês teriam que um ano e meio Se acoplar na Persephone Acoplando nela Vocês vão levar Para o planeta Tedos Que é um planeta Ele fica em um sistema Que é um reticúria Bem distante da Terra Lá na fronteira Anos de distância Então vocês estão um ano e meio Fazendo essa viagem Do sistema solar É bem distante Só que Ai vocês se acoplando Nesse cara Vocês iam para Tedos Tedos é um planeta Que já estava terraformado Aí caiu uma nave nele Destruiu esse equipamento De terraformação Ele ficou um pouco Bagunçado Digamos assim E tem uma colônia pequena Lá ainda Então vocês iam levar Esse equipamento para lá Para dar uma sequência De terraformação mais nova Essa era a missão Só que vocês teriam que ter acordado Com um ano E depois com um ano e meio E nesse um ano e meio Seria o momento da acoplagem Nesse equipamento Para levar para Tedos Porém Vocês É não Assim Vocês não sabem disso Que estavam dormindo ainda Mas Vocês Não acordaram A nave foi seguindo Sozinha Os dois É Estão vocês três Mas outras duas pessoas Nessa nave Almeyer E Todos Em hipersono E tinha dois sintéticos Um Um Joey Tá E um Bishop Que é um modelo O Joey É um modelo mais fruto E o Bishop É um modelo sintético Igual a um ano mesmo Aparentemente Eles estavam Eles não fazem O hipersono Eles estavam acordados E por algum motivo Eles não Eles não Seguiram o cronograma De acordar vocês Em um ano E depois Em um ano e meio É verdade Só que aí agora Vocês Vou pedir que vocês Escolham Peguem uma cartinha De iniciativa Para a gente começar Vai primeiro O menor número Vai primeiro É para virar Pode virar Sete Eu achei que era Que foi um sono Dez Sete Cinco Então seu personagem Qual foi o nome dele mesmo? Gibbs 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 Você está na sua câmera De hipersono E de repente Você acorda O que acontece Essas luzes Da sala de hipersono Da Almeyer Que é a nave Onde você estava viajando Elas são apropriadas E geralmente Eles têm um Eles têm uma hidratação Pum Você está em hipersono Você pode interpretar Pode É Eu estou Interessando Literalmente É Você A sala Que vocês acordam Ela tem uma iluminação Mais apropriada Para não Dar um choque Quando vocês acordam E ela tem Geralmente tubos De hidratação Que é um líquido Que você Tem que beber Antes e depois De sair do hipersono E também Geralmente Eles deixam equipamentos Armários com roupas E até mesmo O acesso mais rápido Dos equipamentos Comuns de vocês Nessa sala Da Almeyer Mas quando você acorda De cara Você percebe Que a luz Que está nessa nave É Os trejeitos do teto Porque você está Dentro de um visor Deitado Você vê o teto O teto É semelhante Com o teto Da Almeyer Mas claramente A luz não é aquela Que você está acostumado E tem uma luz Vermelha Piscando Girando em algum lugar E você escuta O barulho De um alarme Ainda baixo Tipo Você está acordado Ali dentro E a tampa Do seu Câmera de persona Ela se abre Aí a luz Ela está diferente Mas ela está diferente Que é mais fraca Mais forte Ou só Na tonalidade Ela está mais forte É como se fosse Se você estivesse Numa sala Que as coisas Assim Uma sala Improvisada Para ter uma câmera De persona ali Eu já acordo Assim Bolado Com a mão no olho Que É essa mesmo Começo a levantar Tento Passar a mão no olho Assim Para poder ver Se a visão Se adequa Ao ambiente Desde que você consiga Enxergar alguma coisa Ao redor Nos arredores Assim Mesmo com o alarme Luz no olho Enfim Você está numa Você está numa sala Que logo Que você Assim mesmo Acordando ainda Você já identifica Que é Não é a sala Da Almeyer É a sala De uma das naves Salva-vidas Que é uma Starcoming Uma nave menor Que praticamente Só tem alguns Um cômodo principal Que é esse Cômodo Que você está E ela Na parte De trás Dela Dessa sala Onde seria Uma câmera De descompressão Caso precise Se conectar Com alguma outra Nave maior Tem lá Uma Santa Para fazer Tem escrito O título O nome Da nave O nome dela É Salmaças Então você já Identificou Que você está Nessa nave Salmaças Que é uma nave De salva-vidas Como se fosse um Bote Ela é menor E dentro Da Almeyer Que é a nave Principal Existem duas Dessas Você não sabe Se foi um treinamento Você não sabe O que está acontecendo Você percebe Que está dentro Da câmera Dessa sala E tem outras Duas Duas Cápsulas De personos Do seu lado Fechadas Fechadas Pode falar Para o meu algo Pode Pode Na hora Que eu vejo Isso Eu penso Fudeu Porque eu já estou Numa parada Que é salva-vida O salva-vida Está com o alarme Ligado Eu olho Em volta Não vejo Meus pertences Imagino eu Não Por enquanto Você não vê Os armários Onde tem Você tem um traje Tipo um pijaminha Branco Assim Bem É o que eu estou usando É o que você está usando Vocês dormem com esse pijaminha Aí logo que vocês saem É habitual Vocês tirem as suas roupas Que ficam nesses armários Junto com seus pertences Os armários não estão aí E esse líquido Que a gente precisa beber Quando acorda Tem disponível ali? Não A princípio A princípio não Cara Eu saio Da minha Câmera de invernação Que eu não Esqueci o nome IP-sono IP-sono Eu saio Vou olhar as luzes Que estão ali Vou ver se o pessoal está acordado Se não estiver Vou começar a apertar botão Para poder tentar abrir Bater Tem os Aí o que acontece As câmeras de IP-sono Elas tem um painel Mais detalhado Com os botões Para você comandar IP-sono Inclusive Tem sensores de sono Para você ver O que a pessoa está sonhando E tem um botão vermelho Que violação de conversidade Pois é O pai nem sonhar Ele faz Então o Pico sonhando E tem um botão vermelho O fatídico botão vermelho Que tipo assim Acorda aí meu filho É isso É isso aí mesmo Você vê A cientista Qual é o seu nome? Riley Riley E você é o piloto? Kyler Kyler Você vê a cientista Tristan O piloto Tristan E a Nath Como é que é? Eu que escolhi o nome E a cientista Riley 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 Tem a cientista E o piloto Você sabe que a cientista Ela geralmente Ela sabe Assim Você já trabalhou Com ela Nos últimos Na última hibernação Que vocês acordaram Vocês fizeram um trabalho Conjunto Você conhece Conhece os dois Sabe que ela é bem Esperta Conhece bastante Das coisas E o piloto Muita informação E o piloto Ele geralmente Sou só o piloto É a salvação Da minha vida Eu sou o peão Ou seja É a mulher inteligente Que vira o peão E fala Faz isso Eu vou lá e faço Eu sou o piloto Se essa nave cair Meu irmão O piloto está aí Estou salvo Vou lá Botão vermelho Acorda galera Bora Bora Vocês dois acordam Com as suas câmeras De persona Numa sala diferente Com as luzes mais fortes Não apropriadas Para vocês estarem acordando Com aquele alarme E o Egebs E o Gibbs Eu esqueci os nomes Eu vou anotar aqui E o Gibbs Eu vou até anotar aqui Foi ele que escolheu o nome Pois é cara Eu esqueci O Gibbs A Harley E o Tristan Eu não vou esquecer Porque é do Diabo Tristan Cara Vocês estão vendo Vocês estão em uma sala estranha E o Gibbs Está ali Olhando para vocês E aquele alarme Tocando Alarme não é muito O Gibbs está olhando Falando Dê ruim Dê ruim Bora Dê ruim O Gibbs O tipo Posso interpretar um pouco Claro Não Não é verdade Não é verdade Não é verdade Deixa eu ter um contrarremato Para você Eu estava no sonho Onde eu era um gato Demônio E aí acorda Assim Num momento frenético De batalha Ali com o Baguero Cara O que está acontecendo Chibis Estou saindo Da câmera Assim Tipo Cara Eu estava sonhando Eu saio da luz E você Rai Cara Eu vejo a luz Assim Eu Eu não me ligo No que está acontecendo Que negócio Onde eu estou Quem eu sou O que está acontecendo Aí eu Aí eu não começo A perceber Pô Nossa luz É que está incomodando Aí eu Paro para pensar Faz aquela linha Mas a luz Não era para estar incomodando Aí eu Aí eu vejo Um outro desesperado Nossa Mas Ele não era para estar desesperado Aí eu vejo O alarme Pera Mas o alarme Não era para estar tocando Aí eu Voco assim Aquele momento Acordando Eu fico assim Até meio dia Geralmente E você E você Você com essa linha De raciocínio E aí E aí a primeira coisa Que eu vou fazer Assim Eu vou olhar para mim Para ver se eu estou inteira De boa E aí eu vou olhar Para o comando Central Olha Do terminal central Da nave Para eu saber Que porra aconteceu E essa linha De raciocínio sua Você ainda sabe Que no protocolo Geralmente Você é a primeira A ser acordada Pelo B-Shop Que é um robô Android Mais sintético Igual o humano Ele te acorda Você faz os primeiros Procedimentos Para ver o status Da nave Por último Você acordaria O piloto Em emergência Assim Só para ele ver Se está A nave está sendo Conduzida certinho Mas ele acordaria No final E ele seria acordado Só para fazer A manutenção final também Então o período De protocolo Faria com que você Se fosse acordada Pelo Android E você está sendo Acordada pelo Pelo O gips Que você sabe Que você que acorda Ele geralmente Já no final Da manutenção Eu olho assim Para ver se eu Identifiquei com o Android Em algum lugar Ele está lá Não Aí você olha Vocês dois Quando acordam Principalmente você Que conhece muito Essa nave Vocês estão Num bote salva-vidas O Starcum Que é uma nave Ela tem uma autonomia De um ano Até E quando vocês estão Em estado de sono Ela consegue conviver Com vocês ali Durante um ano Até ela achar Uma base Um planeta Para ela poder Descer e salvar Do censo Mas ela não Ela só tem Tração subluz Ela não consegue Viajar a velocidade Da luz Então até nessa nave Você teria um problema Assim Dependendo do lugar Que vocês estejam É perigoso Vocês estarem acordados Nela Só que você não sabe Se é um treinamento Por que as câmeras Estão aí Porque elas não ficam aí Eu acordo Eu tenho que de acordar Assim sento no negócio Aí eu não tenho Um negócio Para beber Eu vomito Assim De nervoso Do lado Assim Aí eu Lindo no meu Pijaminha branca Doutora Você está bem Doutora Aí eu Eu olho Ele falando Eu sou aquele Que acompanha Eu fico com a mão Na cabeça Meu Deus Olha O Giggs E o piloto E eles podem Ganhar um contínio De estresse Porque a cientista Começou a vomitar E vocês Estão me enrolados Caralho Já vou notar aqui Para vocês Tá Aí eu Eu meio que Não respondo Ali na hora Eles Eu olho assim Só E vou para o terminal Tipo O que está acontecendo Eu quero saber O histórico Do computador Para analisar As informações Do computador Do terminal Da nave Tem várias informações Tem informações Do trajeto Da StarCub Que é esse Salva-vidas Tem posicionamento Da StarCub Em relação ao Maia Não Eu vou procurar Quando a gente Foi para lá Ela salvou a gente Por que que ela salvou a gente Há quanto tempo Ela salvou a gente É uma informação Que talvez Te chame mais atenção Porque você olha Para a tela Ela tem uma Uma lista De prioridades De informações Que vocês Que lidam com os terminais São visados pela mãe Em ordem de prioridade A primeira delas Que eu acho Que vai te chamar mais atenção Antes de você Quiser investigar isso Vai ficar teu critério É que os tubos de oxigênio Que fazem com que A nave Eles alimentam Tem dois grandes tubos Um que alimenta As câmeras A própria sala Onde vocês estão E um tubo Que ele é De emergência Que serve para alimentar A sala De manutenção de vida Mas também Emergencialmente Ele pode ser usado Para poder fazer A nave se movimentar A informação Mais importante Que apareceu No terminal Para você agora É o seguinte Esse segundo tubo De emergência Ele já está conectado Para fazer a nave Se movimentar Ela está se movimentando Um pouco Não é uma velocidade baixa Mas está sendo usado Para isso Emergencialmente E o tubo De oxigênio principal Ele está Parece que ele está Desconectado Ele não está muito Bem conectado Na nave não É claro que você Na frente dessa nave Startup Ela tem os visores Que vocês veem o espaço Só o espaço Porque você está Olhando para frente Mas se você quiser Você pode olhar Para os lados Tá Parece que esse tubo Está conectado Mas ele está Com algum problema Você conseguiria Sabendo um pouco De como funciona Essa nave Você também Olhando pelos visores Talvez visualizar Esses tubos Que eles ficam Em cima das asas Assim Então você percebe O seguinte O oxigênio Dessa zona Dessa sala Que você está Principal Ele estava Ele já está Precário E dentro Da câmera de persona Ele ainda tinha Um período a mais Só que também Estava meio que Parece que se acabar Não é normal Tá A gente Costuma ter Algum kit interno De primeiros socorros Para ter máscara De oxigênio Vendo a nave O kit Primeiros socorros Não tem a máscara De oxigênio Mas Como assim Então o avião Tem Em 2100 Não tem oxigênio Tem uma Então Tem uma Uma única Geralmente Essas naves Elas não são feitas Para você Fazer A movimentação No espaço Então Elas tem Uma única Roupa Um traje De segurança Que fica Num armário Perto De onde para Lá atrás E essa nave Sim Tem tubos De oxigênio Ela tem Uma oxigenação De uma hora Mais ou menos Para um indivíduo Ou vocês podem Você como cientista Sabe que você pode pegar Remover aquele tubo E usar para outras coisas Mas geralmente Só uma Em caso de emergência Porque o objetivo Dela não É você ficar Fazendo passeio No espaço A gente para dela Não é nem muito Preparada para isso Tá Eu olho para o pessoal Que está assim Vocês param de respirar um pouco Respiram devagarzinho Como você doutora A gente está ficando Sem oxigênio Respiram devagarzinho Não Não Tem que respirar devagarzinho Como é que está acontecendo Por que você conseguiu ver Então Eu não consegui ver nada ainda A gente está ficando Com pouco oxigênio Você quer ver mais alguma coisa É Eu quero ver Onde a gente está Perfeito Se tem alguma nave Por perto Que a gente consiga Ali se acoplar Aonde está a nossa nave Aonde estão os seus céticos Você pode perguntar a mãe Qual a pergunta Que você quer fazer a ela Aonde estamos Aí aparece no terminal Que vocês estão Próximos da estação De terraformação Já em momento De acoplação Ou seja É o final da missão Logo você já tira a conclusão De o que aconteceu Com o meu Eu tinha que ter sido acordada Há seis meses atrás Não fui Porque a distância dele Do sistema solar É Já Você já Imagina que tenha passado Mais tempo Você está próximo Desse local Onde ele está No espaço E vocês foram Ejetados Da nave principal O Maier Por um problema Na acoplação Tentaram acoplar Com esse terraform Sem acordar vocês Houve um problema E vocês Esse problema Danificou algumas partes Da nave principal E a Mother Que é o computador Percebeu isso Ejetou Algumas Das câmeras De hipersono Nessa nave auxiliar Uma delas Que tem a outra E aí estão vocês Só que nesse processo Ela teve que ejetar A nave um pouco rápido Porque aconteceu Tipo Como se fosse Uma descompressão Forte Na nave principal E os equipamentos voando Podiam danificar Essa nave de vocês E nisso Acabou danificando Um pouco Esses tubos de oxigênio E o tubo emergencial Está sendo usado Para afastar Essa nave Com impulso Fora do comum Dela Ela não é preparada Para isso Mas ela deu um impulso Forte para se afastar Da nave principal Que deve estar Aí nos arredores Você pode perguntar Também ao computador Para poder não ser Pego por esses equipamentos Que voaram no espaço É isso que você percebe Vocês iam carregar E vocês iam carregar ela Até telos Se vocês não acoplássem Vocês não iam cumprir a missão Só isso Mas essa estação Ela teria imposto Para viajar sozinha? Não Cada vez melhor Eu não sei o que eu quero saber Eu pergunto assim Onde estão os androides? O working Joe Apareceu no terminal O working Joe Está danificado Próximo Da Da onde essa nave De vocês Saiu Tá E o O Bishop Ele está Na Almeyer Nos pedaços da Almeyer Que ainda estão funcionais Certo Tem alguma chance De consertar A Almeyer? A Almeyer Ela está com 30% dela E Sem As antiparas De emergência Deveriam ter fechado Elas não conseguiram fechar Por causa dessa explosão Descompressão Que foi no acoplamento Mas elas são passíveis De ser consertada Sim Só que até o momento 30% dela Está com Descompressão Vocês teriam que Estar sendo espaço E os outros 70% Está com Um sistema Fechadinho Acontece que a câmera De vocês Ela A região Onde ficavam As câmeras É uma parte dela Que está por exemplo Danificada Eu pergunto Se eu consigo Contato com a nave Para falar com o bicho Você consegue Estabelecer contato Sim Tá Aí eu olho para eles E começo a contar O que aconteceu Deu ruim com a nossa nave A gente está Deriva Não tendo como ir embora O oxigênio está acabando Agora eu estou bem Agora sim Você fala com eles Falo Aí eu aviso Mas pera aí Eu vou tentar Falar com o bicho Para ver se ele consegue Consertar na nave Aí eu tento Se ligar para eles Na nave Você faz a intercomunicação Fica um barulho De chiado Corta a cena Ela avisa para vocês Que vocês estão Meio que na merda Meio O que vocês querem fazer Aí vocês sabem É o seguinte Agora eu estou só Pensei que eu estava Completamente na merda A carreira de vocês Ela te dá esse background De nave De salva vidas O seu personagem Sabe que lá no final Dessa nave Pequena Tem antipara Para você conectar Com outras naves Aquela sala Que veda duas portas Você fica no meio E depois abre a outra Sabe E ali tem um traje De que tem oxigênio Tem um traje só E você sabe também Tem geralmente Tem equipamentos Em kit de salvamento Que também fica lá Na parte final da nave Tem alguns armários Lá do esquerdo dela E você percebe Que as câmeras Elas foram injetadas Como ela disse De modo muito Meio precário Porque elas estão Meio tortas Geralmente tem uma 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 corre Uma corre Tipo uma Uma grade Que elas se encaixam E inclusive Tem cinco grades E só tem Três câmeras Aí Duas não vieram Com vocês Isso é o que você sabe Por trabalhar Com esse tipo de equipamento E você sabe o seguinte Se Você falou Que os tubos de oxigênio Estão sendo usados Ou não Para ele Eu falei Que a gente estava Com poucos oxigênio Você já sabe Que tem um tubo De oxigênio Emergencial Você comentou Com ele Que está sendo usado É assim Tipo Foi falando Foi falando Você sabe Então É muito anormal Você usar o tubo De emergência Para sustentar Essa nave Para fazer com que A nave auxiliar Se movimente rápido E ele está sendo usado Para isso Você sabe Que isso é anormal Então Aí eu falo Você quer que eu aguarde Doutora Ou quer que eu Veja o painel Mude o curso Faça alguma coisa Qual é a sua decisão? Eu quero tentar Falar com o bicho Se ele consegue Estabilizar a nave Para a gente Tentar controlar De novo Nela Porque A uma É a melhor forma É Porque se a gente Não tem como Essa situação Não tem como Viver nela E ela não tem como Se mexer A gente só tem como Voltar para a nave Mas eu também Quero dar uma pesquisada Se tem alguma outra nave Próxima Porque aí a gente Pede ajuda Então Aí vamos lá Pelo que eu entendi A gente também está Com problema de locomoção Na nave atual Aí por isso que está usando O tubo Mas você chegou A conseguir identificar Qual é o defeito? É Foi a injeção Programática O oxigênio documentou É O tubo O tubo de oxigênio A minha dúvida É se seria algo reparável E se eu teria como Usar o traje Para ir do lado de fora E fazer o reparo Entendeu? Você já sabe Você sabe o seguinte Você pode simplesmente Pedir para a nave Parar de usar o tubo De oxigênio emergencial Para se locomover Tá Então eu vou apertar Esse botão aí Você fala isso com ela E você aperta Esse botão lá É Ele está A gente fica a deriva Pelo menos Você está Sem gastar oxigênio Então Isso você está fazendo Eletronicamente Pelo computador E tem um jeito De fazer manual Que é puxar Uma escotilha Manual vermelha Que fica do lado esquerdo Tá Eletronicamente Você vai ter que burlar Aí a diretiva De segurança da mother Vou te pedir uma rolagem Já Que seria de Ainda não estou distração Como você está Como você está É E PSOE